Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, não tivemos novamente nenhum movimento, especialmente depois que o mercado reagiu completamente sem noção com a queda dos juros, não entendi ainda o que aconteceu, de qualquer forma a gente passa para o que eu vejo como mais descontado com base no fechamento da sexta-feira, dia 4 do 8, mais descontado, os mais descontados que eu vejo no portfólio. Não quer dizer que o resto não tenha desconto, quer dizer que esses aqui são os que mais chamam a atenção pelo desconto no preço do ativo. Lembrando as análises com o link direto aqui na descrição desse vídeo, eu falo um pouco aqui, mas é sempre importante ver as análises completas, aqui é só para dar um pouquinho da base. A gente tem o retorno aí da Log, que tem uma queda de preço, como explicado na análise que foi feita o sábado, ontem. A gente tem um descasamento ali da entrega do positivo e a continuidade do negativo, que é o custo de carregamento da dívida, que o mercado, imagino eu, não tenha visto de uma forma muito positiva, explicado na análise do canal, nada demais. A via que volta a ter mais queda nessa semana, o que eu vejo como zero racionalidade. De qualquer forma, a análise no canal, o ativo muito alinhado operacionalmente, e a gente tem justamente um pouco mais de peso do carregamento do custo da dívida, nada que seja terminal para a operação, especialmente com a capacidade que ela teve de alongamento da dívida. Teve todo um bafafá de inventar histórias sobre X, inventar histórias sobre Y. A última recente, que eu acho que vale a pena citar aqui, é de que a Mercado Livre divulgou o resultado com ganho de market share aqui no Brasil, o que é mais do que natural. A gente teve basicamente a quebra da Americanas. Todos os participantes devem ter ganho de market share, só que eles só vão descobrir isso a hora que sair o resultado de Magazine Luiza. De via, então, é aguardar sair o resultado para a galera acordar aqui o fato de ter um pedaço de ganho de market share por um player que divulgou o resultado antes, não quer dizer que os outros estão perdendo market share, especialmente levando em consideração o fato da Americanas ter ido para o buraco, as cucuias. Guararapes, com a operação sofrendo um pouco mais na Midway, uma dinâmica muito parecida com a Renner, que já teve divulgado o resultado e que já está analisado no canal, então não espero nada muito diferente daquilo. A gente tem uma precificação abaixo do momento mais grave da pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas, faz zero de sentido. E Dux, entregando resultado consistente, queda no preço pelo peso do setor, que não afetou a operação de forma agressiva, então completamente descasada a realidade. A XP deve se aproveitar desse momento de redução da percepção de risco, quando chegar, porque o mercado aparentemente meio ponto percentual e promessa de corte futuro em meio ponto percentual nos juros, resolve zero. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais, a gente viu alguns follow-ons ali pilhando recentemente, a gente vai ver cada vez mais demanda por IPO, renda variável e por aí vai. A Pets com o preço com uma queda agressiva e a operação mantendo ali uma operação financeira muito positiva, isso ainda com várias lojas ali, um pedaço considerável das lojas para a maturação. Então, ativo que deve melhorar paulatinamente. O Açaí com investimentos bem mais agressivos, já analisado no canal esse trimestre, entregando uma operação que dá louco enquanto cresce agressivamente, eu vejo como muito positivo, o médio e longo prazo daqui vai ser brilhante. A Azul com precificação abaixo consideravelmente do pré-pandemia e já entregando resultados próximos, muito próximos ou acima em algumas características do pré-pandemia, o que faz zero de sentido, certo? Eu estou com uma precificação casada com algo que ela entrega bem melhor. A Cogna com aí sim um planejamento e estruturação da operação que exigia um pouco mais de trabalho do que Edux, por exemplo, mas entregando, mantendo ou reduzindo alavancagem, fluxo de caixa bem positivo, melhoria nas operações como a Croton, por exemplo, que está faturando cada vez mais. Então, indo numa direção bem positiva, ainda afetada muito negativamente pela pressão sobre o setor como um todo, questão de tempo. Assim como a CSED, a Cruzeiro do Sul Educacional, que mais tem vínculo com a Edux do que com a Cogna, uma vez que vem entregando consistentemente resultado positivo desde a abertura de capital e, na verdade, teve ali justamente uma puxada para baixo pelo setor como um todo. Não vejo qualquer racional para que isso tenha acontecido. A Multi, Emilas, Multilaser, antiga Multilaser, com todo aquele embrólio de ter que entregar nesse trimestre questões ali que são relevantes para a sobrevivência da empresa, isso sendo feito, a gente aumenta a posição, isso não sendo feito, a gente mantém ali justamente observando o que está acontecendo, mas para a abertura de posição, eu vejo como bem descontada para aquela primeira entrada. A gente só não vai aumentar a posição aqui até que a gente tenha as condições cumpridas do que a gente coloca na análise que está no canal e está aqui embaixo na descrição. Lojas Renner, analisada no canal, precificação ridiculamente descasada da realidade, uma vez que está abaixo do que a gente tinha de precificação, bem abaixo, vinte e tantos por cento abaixo do que a gente tinha de precificação no momento do auge da pandemia, onde eu não tinha nem perspectiva de ter uma vacina, não sabia o que fazer e as lojas estavam todas fechadas, isso não faz nenhum sentido. Zemp, a dona do Burger King, como operação que vem melhorando paulatinamente, aumentando o ecossistema digital, inovando com lojas só com totem, o que tem sido bem positivo e deve causar uma redução na despesa operacional bem agressiva no futuro, à medida que isso for tomando corpo. Popais, com expansão agressiva, redução do custo de mercadoria vendida como percentual da receita líquida, bem positivo. Alpa Gatas, analisado no canal também sábado agora, se não me engano, uma análise bem tocando nos pontos principais ali, a gente tem já a operação andando na direção de conserto da operação, com redução de estoque considerável, estancando o sangramento de caixa, o que é bem positivo, a Roth is andando sozinha, indo num direcionamento bem positivo, ainda com um caminho a ser feito, mas indo num direcionamento bem positivo, a gente vai acompanhando trimestre, trimestre, e vejo como precificação descasada da realidade. Moble engatilhada, toda engatilhada, para poder pegar a melhoria da economia com a inflexão do macro, que é o que a gente vê confirmado pela redução de juros do Banco Central, já com promessa de redução agressiva para a próxima reunião, a gente tem ali uma operação que, à medida que vai liberando capacidade de consumo econômico, a gente deve ver cada vez mais ela, respondendo a parte estrutural da operação, vem melhorando cada vez mais, com margem de contribuição melhorando, a parte de logística evoluindo, e por aí vai, está redução de queima de caixa, zerada praticamente, se não me engano, nesse trimestre, não sei, mas o quarto trimestre tinha zerado, mega ômega energia com grande capacidade de desenvolvimento, implementação e operação de projetos de energia renovável, especialmente eólica, trabalhando no Good Night One e no Assuro A5, não vejo racional para a queda que a gente teve contínua da precificação há um bom tempo, os contratos já todos amarrados para evitar ter que lidar com um preço mais baixo de energia que a gente está vivendo no momento, a operação roda muito bem, super alinhada, a precificação descasada da realidade. O grid, com todo o trabalho de remodelagem dos produtos que ela quer operar, focando mais em produtos e áreas industriais e de varejo, que ela vê maior rendimento, e aí justamente a gente deve ver isso maturando até o final do ano, quarto trimestre de 2023 e primeiro trimestre de 2024, temos tido melhoria contínua, mas algo que a gente vai observar para ver até onde chega a qualidade da operação, a precificação descasada da realidade. A Melnick, construtora de menor porte, focada a mais alta renda, com a redução dos juros deve se beneficiar consideravelmente disso, com o aumento da demanda, a gente girando o estoque, teve uma redução de margem bruta que deve aumentar consideravelmente, especialmente pela compra de Land Bank, muito mais por cash do que por permuta, o que aumenta a margem bruta, que é justamente o propósito do IPO que foi feito. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, abertura de mercado amanhã, tem várias análises ainda, mas abertura de mercado amanhã cedo, e a gente tem a live das 8 às 10 da noite amanhã, tirando dúvida de vocês, eu estou parecendo uma bruxa com uma espinhazinha bem na ponta do nariz, imagino que uma galera deve estar comentando, dando risada disso há bastante tempo. Beijo, valeu galera! Tchau, tchau!